O Senado dos Estados Unidos absolveu Donald Trump do processo de impeachment sobre a invasão do Capitólio. Por 57 votos a favor do impeachment e 43 contra, Donald Trump se livrou da acusação de ter incitado a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, durante a certificação da vitória de Joe Biden, considerado o maior ataque à democracia americana desde a Guerra Civil. Para condená-lo, eram necessários votos de 67 dos 100 senadores da Casa. Sete republicanos votaram a favor do processo. Nas últimas horas da sessão, a acusação queria ouvir o depoimento da deputada republicana Jamie Herrera Butler, o que adiaria a votação em alguns dias, mas desistiu da convocação após uma negociação com a defesa. Donald Trump é o terceiro presidente a ser absolvido pelo Senado de um impeachment, mas o único a se livrar do processo duas vezes. É também o primeiro a ter enfrentado o julgamento depois de deixar a Casa Branca. Com isso, Trump tem o caminho livre para concorrer à eleição presidencial em 2024.